Minha azeitona miudinha, também vai para o andar, também eu sou pequenina, mas sou firme no amar. Maria da Castanheira, tens uma saia de lona, que te deu o teu raval, e no caminho da azeitona. No caminho da azeitona, e é fruto da oliveira, tens uma saia de lona, Maria da Castanheira. Obrigada. Obrigada. Obrigada.